Vai chegando uma hora aqui Não dá pra aguentar Sufoca no peito, te olha Mas se a gente não souber lidar O encanto se acaba e vamos nos magoar É muita pressão, essa sensação não faz isso não Eu já te disse amor, entenda por favor o meu valor Não tem ilusão, aqui é só paixão no meu coração Mas não tenho paz, olha o que tu faz Duvida de mim, no que eu senti Quando te conheço, queria até o fim Pra lutar por ti, não iria desistir Vai chegando uma hora aqui Não dá pra aguentar Sufoca no peito, te olha Mas se a gente não souber lidar O encanto se acaba e vamos nos magoar O que eu senti Quando te conheci, queria até o fim Pra lutar por ti, não iria desistir Não iria não, e eu não iria Não iria não, e eu não iria, não iria Mas não tenho paz, olha o que tu faz Duvida de mim, no que eu senti Quando te conheço, queria até o fim Pra lutar por ti, não iria desistir Mas não tenho paz, olha o que tu faz Duvida de mim, no que eu senti Quando te conheço, queria até o fim Pra lutar por ti, não iria desistir Pra lutar por ti, não iria desistir Pra lutar por ti, não iria desistir Pra lutar por ti, não iria desistir